Pessoal, vamos falar sobre a porta-voz do governo americano que teria dito que o Brasil parece estar do outro lado. Vamos entender o que aconteceu e essa intrigazinha aí, que tem muita gente querendo usar isso como uma crítica ao governo Bolsonaro. Essa notícia foi sugerida por Gato Caximbeiro, Rei dos Anônimos e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a origem deste problema todo, vocês sabem, foi a viagem de Bolsonaro à Rússia. Bolsonaro foi à Rússia e isso foi uma coisa que desagradou o governo americano. A gente falou isso antes, que desagradaria, é lógico. Washington estava querendo, particularmente o Biden, especificamente, estava querendo criar um clima de que nossa, não sei o que lá, a Rússia é um inimigo mortal, não sei o que lá. O Biden estava querendo criar um clima de que a Rússia é um grande inimigo global, que temos que combater a Rússia, não sei o que lá, que ela está prestes a invadir a Ucrânia e coisa e tal. E aquela história toda, por quê? Porque isso ajuda ele eleitoralmente e internamente. Ele está com uma posição muito fragilizada. As pesquisas de intenção de voto, as pesquisas de opinião sobre ele, estão muito ruins. Ele tem perdido popularidade. O Biden está se avizinhando um verdadeiro desastre nos midterms, agora na eleição que vai ter este ano lá nos Estados Unidos, para o Congresso e o Senado. Provavelmente, os democratas vão perder a maioria nas duas casas. Mas é aquela situação, é o Biden criando essa tensão toda. Eu não estou dizendo que do lado da Rússia não tem a tensão também, não. O Putin também está aproveitando essa brincadeira, exatamente porque ele também está muito frágil lá na Rússia, também tem muita gente contra ele lá, principalmente com a questão do Navalny, das denúncias de que ele se enriqueceu com corrupção e coisa e tal. E é tudo verdade mesmo. Então, no final das contas, para os dois lados é importante. Mas por que é ruim para o Biden isso? Porque Bolsonaro, indo à Rússia, transmitiu um certo ar de normalidade. Veja, Bolsonaro em momento algum se disse favorável à Rússia, ao contrário, lá do lado do Putin, ele fez discurso defendendo a paz, falando que não, que ninguém pode invadir ninguém e coisa e tal. Mas o mero fato de Bolsonaro ir lá na Rússia, tratar casos de negócios entre os países e coisa e tal, transmitiu um ar de normalidade que é muito ruim para essa fantasia que os americanos estão querendo colocar lá na Rússia, de que não, que a Rússia vai invadir, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu não sei se vai invadir ou não, tá? Mas que certamente estão querendo exagerar esse negócio. É verdade que estão querendo exagerar esse negócio. Pois bem, e aí a jornalista brasileira fez a pergunta para a PSAC lá na Casa Branca, e ela respondeu o seguinte, olha só, não discutir esse tema diretamente com o presidente, falando sobre a viagem de Bolsonaro à Rússia, se Bolsonaro é visto como um aliado ou como um inimigo agora. Mas eu diria que a vasta maioria da comunidade global está unida em uma visão compartilhada de que invadir um outro país, tentar tirar parte do seu território e aterrorizar a população certamente não está alinhado com valores globais, então acho que o Brasil parece estar do outro lado de onde está a maioria da comunidade global. Olha só, isso aqui é uma tremenda sacanagem, porque todo mundo sabe que Bolsonaro em momento algum defendeu invasão de país e coisa e tal. Estão colocando palavras na boca dele, estão tentando colocar ele como aliado da Rússia. Isso é normal. Por quê? Porque é política, né? É a política da jornalista brasileira que fez a pergunta, e dos democratas americanos também. E aí muita gente falando assim, caramba, tá vendo? Estados Unidos agora vai interferir na eleição brasileira, vai querer fazer acontecer, não sei o que lá. E olha só, eu tenho uma visão meio diferente disso aí, que eu já falei pra vocês em outras vezes. Embora o Partido Democrata não goste de Bolsonaro, justamente por ele ser alinhado a Trump, a verdade é, do ponto de vista do Estado americano, nunca as relações entre Estados Unidos e Brasil foram tão boas. Sempre houve aqui no Brasil uma corrente muito grande de anti-americanismo, de não que os americanos são imperialistas e não sei o que lá, e interferem na América Latina e coisa e tal. O governo Lula e o governo Dilma, isso era amplo. O Lula procurou ajuda, procurou, se alinhou com o armadinejar no Irã, na época que estava aquela confusão toda da bomba atômica no Irã e coisa e tal. Então, os Estados Unidos, eles podem não ter gostado dessa viagem de Bolsonaro a Moscou? Certamente não gostaram. Eles vão abrir mão da parceria com Bolsonaro? Eles vão ajudar outro candidato aqui que não seja Bolsonaro por causa disso? Não, não vão, porque para eles é bom Bolsonaro continuar aqui. No final das contas, eles estão fazendo isso para, digamos, acalentar a mídia esquerdista brasileira e a mídia esquerdista americana também, que também é contrária a Bolsonaro. Mas no final das contas, do ponto de vista estratégico, não faria sentido nenhum os Estados Unidos interferirem no Brasil ou tentarem botar outra pessoa. Se fossem interferir aqui, para eles, seria interferir para manter Bolsonaro no poder, porque é o melhor em termos de relacionamento com os Estados Unidos. Quer dizer que eles vão gostar de tudo que Bolsonaro vai fazer? Não, não vão. Mas é aquele negócio, é o melhor que tem das alternativas que você tem aí. Talvez Moro fosse melhor para os Estados Unidos? Pode ser que sim. Talvez Dória? Pode ser que sim. Mas eles não têm chance eleitoral. E não adianta. É lógico que tem países que podem fazer alguma coisa para mudar o resultado da eleição, para ajudar alguém, prejudicar alguém. Isso é uma coisa que é possível fazer. Agora, ninguém consegue fazer um candidato do nada ganhar a eleição. Isso é impossível. E mesmo nessa situação, não é desejável. Você não consegue... Seria realmente um golpe nesse caso. Não tem como fazer isso. Então, é o que eu falo para vocês. Ah, ela falou aqui uma coisa que, repara, é uma coisa que é a visão, o pito no Bolsonaro. Ah, não, que você ajudou a Rússia, está a favor da invasão. Não, é lógico que todo mundo sabe que não está a favor da invasão. Tanto que o Itamaraty criticou os comentários da Casa Branca, repudiou eles, falou que não, que não. A todo momento, o Bolsonaro deixou claro que é contrário à invasão da Ucrânia. Isso não tem lógica nenhuma. Foi na visita, porque era uma visita que já estava marcada há mais tempo e coisa e tal. E é interesse do Brasil também. E vamos combinar que também a gente não tem que ficar lambendo o bota do Biden, que o Biden está na merda. Tomara que se foda mesmo nessa eleição agora desse ano. Mas, no final das contas, não tem nenhum risco disso, dos Estados Unidos se voltar contra o Brasil. Isso é o tipo da coisa que é propaganda feita para o pessoal para tentar dizer que Bolsonaro tem menos chance na eleição e coisa e tal. Porra, para com isso, meu amigo. Nunca as relações com os Estados Unidos foram tão boas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí E aí